Salve YouTube, Luiz Leal de volta com mais um vídeo para vocês aqui no blog do Cachimbo e hoje um vídeo especial, pela primeira vez nós vamos fazer uma mistura aqui daquele kit que a gente já filmou, que eu mostrei lá no Tabaco Diário o unboxing do kit para misturas da Cornell & Deal e que a gente conversou com o Alfredo falando sobre os diferentes tipos de tabaco, nós fomos abrindo as latas então hoje a primeira mistura que a gente vai fazer para vocês aqui vamos falar um pouquinho do que é a questão da mistura para quem não conhece enfim, mostrar o que a gente trouxe aqui, o que vai ser preciso para fazer então faz o seguinte, aproveita agora a vinheta, pega o seu cachimbo pega o seu tabaco da vez, acomode-se, acende e vem com a gente pois bem, quanto antes de começar a falar, a fazer mesmo a mistura eu queria agradecer em português, mas já agradeci em inglês ao Jeremy Reeves, Jeremy Reeves, para quem não conhece ele é o Master Blender da Cornell & Deal ele é um cara barbudão, assim, ele tem alguns... opa, faz parte ele tem alguns vídeos no YouTube também pelo canal da Cornell & Deal ele mostra o kit que eles fizeram e eu pedi para ele autorização para fazer as receitas afinal, as receitas são deles para fazer em vídeo, ele falou, não, aproveita, faz sim deu maior apoio não só isso, além das receitas que vêm no kit ele passou mais três receitas que a gente pode fazer com o que tem no kit sendo que uma delas é a receita de um dos tabacos que eles têm ainda à venda a série, né, de tabacos que eles vendem até hoje então, bem bacana a gente vai trazer todas essas receitas para vocês, ok? muito bem o que que a gente tem aqui? então, o que veio no kit? veio esse bowl, né, tigela tchauã, como queiram com o logo do Small Batch que é o kit, né, de misturas para a mistura de hoje então, veio também uma escala que eles chamam scale, né, traduzir escala não uma balança digital de precisão, ok? também, não sei se vocês se lembram no kit vinha um potinho de vidro hermético que é onde nós vamos armazenar a nossa mistura por que armazenar? porque é o seguinte quando a gente faz a mistura e coloca no pote se você fumar logo de cara lembra que o Alfredo comentou você não está fumando a mistura você está fumando cada um dos tabacos diferentes, né, ou seja você vai ter diferentes fumadas na mesma fumada porque eles ainda não tiveram tempo de casar então, eles pedem inclusive no kit vêm as instruções para que a gente aguarde pelo menos duas semanas então, a gente vai fazer a mistura hoje nós vamos deixar aí umas duas ou três semanas guardadas e aí a gente faz um vídeo fumando elas e dá a nossa opinião, ok? então, vem isso daqui os ingredientes que nós vamos usar hoje na nossa mistura tabaco perique oriental turco black cavernish famoso e o temido latakia e essência de baunilha vanila além disso, eu tenho aqui um bowl de vidro por que a gente vai transportar as quantidades daqui pra cá e aqui que nós vamos fazer a mistura eu também trouxe as luvas de vinil vocês podem até pensar assim ah, mas que frescura vai usar luva de vinil não é questão de frescura até porque eu lavei a mão e por isso mesmo como eu lavei a mão normalmente os sabonetes eles vêm com cheiros, né gente? sei lá, lavanda flores, fruta esse aroma na hora que você entra em contato com o tabaco o tabaco pega o tabaco pega qualquer cheiro que você tiver perfume, enfim tanto é que eu não estou fumando aqui hoje exatamente pra gente não contaminar aqui os tabacos na hora de fazer a mistura e também porque a gente vai botar algumas gotas de baunilha depois você mexe com a mão aí fica cheirando baunilha então a gente vai usar luva eu só não tô com o avental deles da Cornel & Deal pra fazer o comercial eu ia trazer mas minha esposa falou ah, isso aí tá amassado não sei o que imagina ninguém liga pra isso ninguém tá aqui pra ver o avental mas, enfim tava ela deixou o avental lá numa próxima a gente traz ele ok? pois bem antes de começar a fazer a mistura então eu quero falar a mistura que a gente vai fazer hoje o título né que eles deram o nome pra essa mistura é Star-Eyed Cricket no inglês traduzindo livremente seria o grilo de olhos estrelados tá e é isso na verdade é uma brincadeira com um tabaco que eles têm em linha que se chama Cross-Eyed Cricket ou seja o grilo vesgo de olhos cruzados que a única diferença com relação a mistura que a gente vai fazer é a essência que eles usam no tabaco lá deles de linha as proporções são as mesmas pelo que o Jeremy me falou e eles usam na verdade um processo de de aromatização de rum no Cross-Eyed Cricket enquanto que no Star-Eyed Cricket que é o que a gente vai fazer a gente vai usar baunilha tá agora essa questão de mistura só quero fazer um rápido bate-papo com vocês porque algumas pessoas que não não entendem não sabem ainda são novas nesse mundo dos tabacos dos cachimbos elas perguntam tá eu tenho uma latinha de Dunhill e tenho uma latinha da Cornell & Diehl será que eu posso misturar os dois e fumar? veja bem poder você pode o que você quiser a questão é a seguinte você não vai estar fumando nenhum nem outro você pode ter certeza que se você tem aquela latinha de mistura aquela mistura já tem os tabacos nas quantidades que o blender achou melhor pra eles chegarem naquela mistura pode ter certeza que eles fizeram várias outras é sempre assim por tentativa e erro você vai tentando fazer as misturas até que chega uma que você pensa bom, essa daqui tá legal aí você dá um nome pra ela e comercializa né então fazendo digamos um paralelo com culinária vamos supor eu gosto de torta de limão e gosto de quindim legal a torta de limão já é a mistura você tem a massa você tem o creme o limão o chantilly enfim e o quindim por sua vez também tem lá o ovo açúcar o coco agora você imagina tá, eu gosto dos dois o que eu vou fazer pego uma tigela bota a torta bota o quindim misturo e vou comer será que vai ficar bom? entendeu? essa é a pergunta a coisa é o seguinte fica melhor você comer o quindim separado e a torta de limão separado mas como eu falei se você quiser misturar tabacos já prontos fica a seu critério agora tem que tomar cuidado né com aquilo que a gente falou com o Alfredo no vídeo sobre os diferentes tipos de tabaco porque por exemplo alguns tabacos sobressaem com relação ao resto é o caso do latakia dependendo da quantidade que você vai usar ou que ele possui numa mistura já feita aí você mistura com a outra só vai dar latakia você praticamente anula aquela então o interessante é fazer a mistura assim pegar os ingredientes puros né o perique o black misturar em diferentes proporções e colocar gente aromatizante ou não ok então vamos lá acho que a gente já pode começar então vamos lá chegou a hora vamos fazer essa mistura agora vai aparecer um programa de culinária isso aqui então pra começar a gente pega o medidor aqui eu vou colocar na balança aqui em cima aí eu vou apertar aqui a tara pra ele zerar maravilha uma dica sempre que você for fazer a mistura sempre comece pelo tabaco que leva a maior quantidade tá então no caso da nossa mistura do star eyed cricket o tabaco que vai ser o tabaco base que vai ter a maior quantidade é o black cavendish e aí você vai colocando os tabacos em ordem decrescente tá no nosso caso é só o black cavendish que vai de base e os outros três tabacos estão na mesma quantidade então tanto faz a ordem que você coloca e sempre por último pinga as gotinhas do aromatizante aí depois mistura tá então é o que a gente vai fazer começando com black cavendish a gente vai fazer uma amostra de 10 gramas tá 10 gramas sei lá deve dar pra 3 no máximo 4 fornilhos e olha lá então nós vamos colocar 6,25 gramas de black cavendish ou seja 62,5% da amostra é de black cavendish então vou colocando até dar 6 gramas e 25 ou seja a balança tem que ser bem precisa mesmo 5,2 6,4 deixa eu tirar um pouco 6,3 6,25 certinho só pra vocês terem uma ideia olha a quantidade que deu vou transferir pro bowl de vidro bacana deixa eu tirar os restinhos aqui legal tá aí de novo zerado então como eu falei agora os outros ingredientes todos eles vêm na proporção de 1,25 gramas então tanto faz vamos pegar então orientar o turco 1,25 gramas vamos lá só pra vocês lembrarem como que é esse tabaco e ele é um tabaco já ele é seco ele tá bem seco aqui ou seja na hora que misturar e for colocar o agente aromatizante por isso que a gente deixa 1,1 já por isso que a gente deixa eles casarem bem opa 1,25 maravilha só pra vocês terem uma ideia olha que diferença olha só a quantidade de turco que vai quase nada legal próximo que a gente vai botar pode ser perique perique já ele é bem úmido então você vê que no caso eles acabam até se balanceando um tabaco mais seco o outro mais úmido menos denso mais denso tá então também 1,25 gramas de perique um cheiro bem azedo que tem o perique meio acre né olha lá 1,25 ó só pra vocês terem uma noção a quantidade que é de perique bem pouquinho também então já tá lá só fechar aqui tem o pessoal que curte vídeo de culinária receita por que não curtir receitas de tabaco sei que vai ter um monte de gente me xingando que aliás às vezes a gente recebe vários comentários o pessoal xinga né que você ensina isso ensina aqui eu não tô ensinando nada só tô mostrando como que a gente faz e sempre sempre cabe a cada um a decisão de quero fumar cachimbo ou não se isso vai me fazer mal ou não mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre saúde o Pondé ele fez um vídeo recentemente no canal dele não sei se você gosta do Pondé ou não mas ele fala sobre a questão de saúde e ele tem uma opinião bem interessante pelo menos de acordo com a minha deixa eu só ver aqui apertar a tara de novo porque ele não aí agora zerou então agora é a vez do Latakia cheiro aroma típico dele mais 1,25 então vamos lá que engraçado não tem a ver com quantidade é com é com a densidade mesmo do tabaco porque parece que está indo bem mais Latakia por exemplo do que Perique 1,1 1,25 parece que já veio bem mais quantidade de Latakia do que Perique mas não é peso é o mesmo 1,25 maravilha então aqui então aqui encerrou a parte do bowl e da balança não sei se dá para pegar em vidro aqui diretor olha como que ficou por enquanto a mistura né a gente ainda não vai misturar o que a gente vai fazer agora para 10 gramas desse tabaco dessa nossa mistura são 3 gotas de baunilha ou seja uma latinha de 50 seria 5 vezes isso né 15 gotas deixa eu só pegar aqui nossa aroma bem de baunilha mesmo então vamos lá 1 2 estou procurando pingar em locais diferentes 3 só isso então está feita a nossa amostra por enquanto todos os ingredientes estão aqui está feita a nossa amostra desse Star Eye Cricket então vou colocar aqui a luva de vinil para a gente poder misturar e não é e também para evitar de cair pelo coisas assim né coisa desagradável de fumar é uma mosquinha chata aqui né ok agora é o seguinte uma vez que você colocou todos os ingredientes lembra em ordem decrescente do que vai a maior quantidade para a menor e por último a essência aromatizante aí a gente mistura suavemente até a gente perceber que ficou está com uma cara homogênea então é o que a gente vai fazer agora tá não sei se dá para pegar aí vamos lá suavemente engraçado que o turco é que dá o tom o tom mais claro nessa mistura nessa mistura lembrando que nós vamos deixar essa mistura casar bem por umas duas três semanas aí a gente volta em mais algum vídeo aí deixa eu só quebrar um pouquinho aqui essa folha aqui porque ela está bem grande pronto e aí a gente volta com um vídeo falando sobre as nossas impressões desse tabaco dessa mistura que a gente fez que o próprio pessoal quebrou um pouquinho também do turco porque ele está bem sequinho que o pessoal da Cornell & Deal chamou de Star-Eyed Cricket ou seja ele deve ficar bem parecido com aquele Cross-Eyed Cricket que eu falei porém vai essência de baunilha e não de rum é no caso lá quando eles fabricam não sei se eles usam rum de verdade ou se é uma essência de rum aí não sei cada um tem lá o seu segredo nossa dá para sentir dois aromas assim quando a gente mistura adivinha aroma de baunilha claro e o lá está aqui eu acho que está bem misturado aqui olha como ficou a nossa mistura e agora só vou transferir deixa eu tirar a luva só vou transferir essa mistura para o nosso pote hermético e a gente vai deixar ela descansar conforme instruções essas instruções vem no próprio kit aliás muita gente andou perguntando onde você comprou esse kit na verdade foi o seguinte infelizmente a gente não acha isso por aqui no Brasil por vários motivos esse kit ele está à venda no site da smoking pipes só que foi assim eu tenho um amigo aliás é meu padrinho de casamento Antônio abraço para você Antônio ele foi numa convenção lá para os Estados Unidos e aí eu comprei no site da smoking pipes pedi para entregar no hotel dele e ele fez a gentileza de trazer para mim não só para mim para vocês graças a isso que a gente está conseguindo fazer esse vídeo ele vem bem seladinho aqui deve fazer até barulho de abrir tem uma borracha que sela a tampinha então essa é a nossa primeira mistura então vamos com muito cuidado jogar ela aqui perdeu um pouquinho aqui mas caiu na tigela não tem problema o que cair a gente põe aqui de volta ficou um pouquinho aqui mas todo o tabaco é precioso né diretor tão difícil da gente conseguir hoje em dia um pouquinho aqui fora mas dá-se um jeito então está aqui essa é a nossa primeira mistura que vem no livro de receitas com o kit que é o Star-Eyed Cricket agora o ideal uma dica do Alfredo é colocar algum tipo de peso aqui para deixar eles mais compactados para eles casarem melhor então lá em casa eu vou fazer isso eu vou colocar tipo um disquinho de metal um pouquinho de peso em cima nada que vá imprimir nenhum aroma diferente para mistura e deixo ela lá umas duas três semanas aí a gente traz aqui e degusta ela para vocês fuma ela para vocês para a gente ter uma ideia de como que fica ok então é isso infelizmente a gente não consegue adquirir esse kit e esse kit é mais ele tem mais um propósito didático mesmo que é para vocês entenderem inclusive eu como que a gente faz as misturas o que é uma mistura de tabaco para cachimbo vendo vocês perceberam que não tem nenhum elemento químico aqui a não ser a essência mas essa essência de baunilha é a essência culinária enfim tá e aí a gente tem aqui 10 gramas de uma primeira mistura das que vieram no kit mas nós vamos fazer também aquelas outras três que o Jeremy Reeves passou para nós ok então é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo assim como eu curti fazer é quase uma brincade culinária de fazer um bolo algo assim e aguarda então para as nossas impressões sobre essa mistura inusitada aqui um grande abraço a todos vocês então de novo espero que vocês tenham gostado se curtiram não deixa de dar o joinha aqui embaixo porque é muito importante para nós para referência do canal frente ao próprio youtube um abração para vocês e até a próxima